Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Hoje você vai ter acesso a mais uma notícia quentinha e anunciada em primeira mão para não perder nenhuma novidade. Se inscreva no canal e deixa seu like. Virginia Fonseca organizou uma verdadeira festa para um primeiro aniversário da sua filha mais nova, a pequena Maria Flor. Mas o pedido inusitado da influenciadora surpreendeu os internautas nas redes sociais. Em vez de pedir doações para a filha, Virginia pediu aos convidados que doassem alimentos para ajudar famílias necessitadas. E continuou. Outra coisa, foram mencionados vários valores não são reais e não sei a origem. Disse num vídeo que circula na internet, ninguém falou e achei importante. Vi não pediu presentes. Pediu alimentos não perecíveis para fazer doação. Importante pontuar algumas coisas e foi tão especial, disse Andréa Guimas, organizadora da festa. Alguns detalhes de ontem. Foi tudo perfeito. Até agora encantada florzinha, ver seu sorriso me faz sorrir. Te amo demais meu amor, você é minha vida. Enquanto o povo acredita ser capaz de desmerecer tudo o que Virginia faz, ela segue plena, felicíssima, realizada, milionária. Quando uma pessoa entra na página para atacar, essa pessoa em questão só mostra o quão podre e infeliz é. Simples. O povo só critica misericórdia. Eu não vi nenhuma página falar o quanto ele ajudou com essa festa aos microempreendedores os alimentos que ela pediu no lugar de presentes. Para doar-as o ser humano está cada vez mais medíocre e triste.